No mesmo momento, não deve noises possível. Só é tudo firmado. A pandemia se vê na liberdade do banheiro, o ex eterno, a da selva. Vamos organizar aqui, vamos organizar, atrás do carro de sol, dois homens. Lula inocente, Lula presidente Eu quero ver a burguesia fazer panela pela democracia Eu quero ver a burguesia fazer panela pela democracia